Um mês dedicado à conscientização sobre AIDS. É o dezembro vermelho, também outra campanha importante. O Marco Aurélio Jr. está chegando com a informação antes do esporte, hein? Já vem o Emerson Luiz. Vai lá, Marco, é contigo agora. E essa campanha da Secretaria de Saúde de Blumenau, que tem como grande objetivo conscientizar e orientar as pessoas, né? A comunidade blumenauense sobre a AIDS. Por conta disso, eu estou aqui ao lado da Diana Flávia, coordenadora do CEDAP aqui de Blumenau. Diana, como está sendo essa campanha do dezembro vermelho e qual a importância de realizar esse tipo de ações aqui na cidade de Blumenau? Então, em dezembro, a gente está aí celebrando o Dia Mundial de Combate à AIDS, que é no dia 1º de dezembro. Então, aqui no CEDAP, a gente teve ações no dia 1º de um café de integração com os usuários. Então, toda a equipe reunida com os usuários fez orientações. Também tivemos sessões de autocuidado com esses pacientes do CEDAP. E no dia 3, no Parque Ramiro, a gente teve a testagem rápida, junto com orientações e entrega dos kits de prevenção. Então, esses kits são entregados para a população durante o ano todo, né? Feito campanhas em escolas, em empresas. Então, a gente leva aí o cuidado em relação ao HIV e as outras ISTs. Então, a gente reforça aqui a importância da toda a população fazer o teste rápido, tanto para o HIV, sífilis, hepatite B e C, pelo menos uma vez por ano, para estar detectando a presença de alguma dessas doenças e realizando o tratamento precoce. Então, quanto antes feito o diagnóstico, essa pessoa é tratada e assim evita a transmissão do vírus e também o adoecimento. Muito obrigado, Diana. Então, está aí essa campanha, o Dezembro Vermelho, da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Blumenau, para orientar e conscientizar sobre a AIDS e, claro, também sobre as demais infecções sexualmente transmissíveis. Voltamos ao estúdio. Vamos lá, vamos lá.